E nessa questão aí, Rosiane, de ter alguém da equipe para ajudar, tem vídeo na internet, porque foi feita a live, que mostra o assessor, o secretário de comunicação, agoniado ali, tentando dizer, calma, para, está sendo gravado, e ele não fez questão nenhuma. E o secretário ali, coitado, correndo para os cantos, até que ele desistiu. Foi quando teve toda aquela questão do tumulto, foi horrível. E muitas vezes há, no entorno do político, um excesso de pessoas que são, o que a gente chama de aspone, de pessoas que vão só bajular. O político tem muito disso, de pessoas que vão, você está certa, está certa, e o cara fazendo besteira para caramba. Eu vi muito isso em torno do Arthur Virgílio, do governador Wilson Lima. Até os que chegam lá e dizem, olha, vai dar M, mas o pessoal ignora às vezes. É, mas eu vejo que no entorno do Wilson, naquele, na série de erros que ele cometeu, havia muito mais gente despreparada, inclusive disposta a brigar com jornalista, quantas vezes teve esse impedimento. Eu só queria chegar ao ponto do secretário Israel Conte, eu não consigo vê-lo dessa maneira. É alguém que tem capacidade, inclusive, porque já esteve do outro lado, já foi agredido como repórter em coletivas e tudo mais, apesar do tamanho do Israel. Ele já teve isso, nós dois, no mesmo ambiente, já sofremos isso. Bom, a questão, me parece, é a incapacidade do Davi de ouvir, talvez, também. E é preciso que ele observe, porque o contexto político dele não está bom, a gente até tratou disso. Ele vai disputar uma eleição, essa eleição, essas urnas trouxeram adversários fortes para ele encarar na próxima disputa. E o exercício do mandato público, ele não é de um rei. O Davi, inclusive, se apresenta publicamente como um evangélico, ele ora publicamente e, de uma hora para a outra, mostra todo um destempero, uma capacidade de lidar com perguntas de respeito. Não importa de onde o jornalista é, não importa se aquele veículo que ele está trabalhando recebe ou não financiamento da prefeitura, a pergunta foi feita e precisa ser respondida. O ponto aí é o gestor, não é o jornalista. Esse é o ponto. Claro que, na resposta dele, me traz uma coisa estarrecedora. Ele, sob pressão lá, o rapaz responde para o Davi, porque não é fácil. Você está num local e insistir em fazer pergunta, quando todo mundo não quer perguntar, todo mundo quer fazer uma encenação, você insistir numa pergunta e ele meio que se descontrola e diz, é melhor receber de político que de facção. Isso, para mim, é só uma demonstração do quadro do mercado em Manaus. Claro que existe um enquadramento nacional de uma atuação muito forte do poder público, do poder econômico, do poder político, que cria uma série de restrições ao acesso de informação, à circulação. Isso é péssimo para a democracia, pior ainda para essa nossa profissão. Às vezes, me dá até uma desesperança. Eu não sei que futuro terá essa profissão em função do quadro que tem saído das faculdades. Eu não sei o que as faculdades estão debatendo, porque a gente precisa debater essa influência do poder público, do poder econômico e político. E essa fala desse rapaz mostra o nível que está. Essa questão, só para concluir o raciocínio, Dianne, eu, por favor, não esqueça o que você vai falar, porque eu preciso que você fale também. Mas, quando alguém pega e diz assim, olha, esse jornalista está fazendo... Já recebi, na época do Arthur Vigílio, um aliado dele. Isso aqui é jornalismo? Eu disse, isso aí é o que você, o político que você apoia, está produzindo. Porque quem produz essa relação e esse mercado é a máquina do governo do Estado e da Prefeitura. E quando o Arthur Vigílio sai da Prefeitura, agora não tem ninguém que fale com ele. Ele se queixa disso, que é perseguido pelos veículos de comunicação, tarará. Ele tem feito desabafo nas redes sociais, eu tenho visto. Mas, quando estava lá, era ele. E assim vai acontecer com todos, porque eles criaram uma lógica de censura, uma lógica de... Eu recebo mensagens de vários repórteres, eu fico compadecida. Eu tenho medo de perguntar. Eu tenho medo de perguntar, porque se eu voltar para a redação, eu posso perder meu emprego. Sabe, isso não é... Eu sei que eu também corro riscos por ser repórter no Amazonas. Eu não esqueço disso, não. Porém, o meu compromisso com a informação, ele é maior. E por isso que eu trago as perguntas do Adriano. E acho que todos nós, jornalismo, tínhamos que compartilhar hoje as perguntas do Adriano. E o prefeito responda. Ele tem que responder, ele está numa função pública. Se há um mercado nocivo, uma lógica nociva no mercado, nós, jornalistas, estamos reféns disso. Reféns do que o governo do estado e a prefeitura criaram, não dessas atuais gestões, mas de outras. Não pode ser assim. Não sou contra o financiamento público desses veículos, não. A questão é que isso não pode servir de chantagem e de impedimento para que o jornalista chegue numa coletiva e receba, inclusive, ameaças. Ameaças de outros colegas que se apresentam como mídia. Isso é inadmissível. Isso foi um dia terrível na história do jornalismo do estado do Amazonas. É uma cena lamentável, gente. É deprimente. Quando ele disse, nós vamos banir vocês, ele estava se referindo exatamente a que, Rosine? O Davi Almeida? Isso, ele falou isso. Agora tem que... É outra pergunta. É outra pergunta que precisa ser respondida. A imprensa ou os portais pagos? Eu entendi que ele falou, o portal em si, eu vou banir vocês. É o portal em si. Todo mundo fechou ali e acabou. E até esses são os comentários de rede social. Ele quer o quê? Censurar? Ele quer ditar para a gente o que tem que acontecer ou não? Quer mandar todo mundo para a rua? É isso que as pessoas estão falando na internet. Você vai nas lives da vida ali que estavam lá. Essa é a revolta da população. Por que ele quer fechar? Fica mais um ponto para ele esclarecer. Uma interrogação. A opção dele foi completamente errada politicamente para a imagem. Repito, pelo tempo de experiência do prefeito Davi Almeida, ele tem outras opções melhores. Ele precisa buscar um equilíbrio, porque a situação política dele não é fácil. Politicamente, considerando os apoios dele para esse segundo turno, você acha que vai ter alguma interferência? Já tem uma repercussão negativa em relação à imagem dele, mas isso deve interferir? Ele não está disputando agora. O apoio dele se torna algo mais complicado. O que ele levou para o presidente Bolsonaro? Eu vi circulando vídeos de pouco tempo, falas completamente diferentes sobre a inflação. No momento, ele fala que é a pior inflação, o pior governo para a inflação e depois é o melhor. Então, isso vai emprestando uma imagem muito negativa para o prefeito Davi Almeida. Talvez ele precise baixar a bola, sentar, calçar a sandália da humildade e refazer caminhos. E o Davi é inteligente o suficiente para fazer isso. Talvez ele não tenha outra característica da inteligência, e isso pode ser desenvolvido, que é a inteligência emocional. Ele lida muito mal com questionamentos públicos. Isso acaba sendo... Olha o Ciro, olha o exemplo do Ciro. Mal comparando, mal comparando, porque o que a gente viu ontem é algo assim terrível, né? Mas o Ciro Gomes é um político explosivo também. E muitas vezes isso foi uma pegadinha para ele. Alguém chega lá, pega, faz uma pergunta, ele se destempera e não avança. Ele vai muito bem em debate, ele é altamente questionador e preparado. E aí esse tipo de preparo do Ciro não se compara à maioria dos políticos do Amazonas, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que o destempero dele, a incapacidade dele de lidar com perguntas, ele foi para o Roda Viva. Eu vi ele brigando com a Vera, com a Malu Magalhães, o Flávio Costa, fazendo perguntas simples para ele, e ele se irritando. Existe uma série de possibilidades de você lidar com os questionamentos. Olha, é muito claro, é preciso que eles entendam, porque eu acho que o público já entende. A primeira reação de um político numa pergunta que ele não quer responder, o que ele não sabe responder, que aquilo é ruim para ele, e o problema daquela questão é dele, não é da pergunta, é ele tentar desqualificar quem o questiona. É o primeiro ato. E eu quero voltar a repetir, o jornalista está sempre sob pressão. Quando aquele veículo está recebendo um financiamento de determinado político ou governo, e quando não está. O jornalista está sempre sob pressão. E é por isso que a nossa fala aqui é em defesa do jornalismo, em defesa da possibilidade sempre de perguntas serem feitas. E quem não quer ser questionado de público, se esconda dentro de casa e não vá para a vida pública. No caso específico do prefeito, é preciso preparar estratégias. Penso que ele tem pessoas ao lado dele capacitadas para isso. Mas será que está ouvindo? Precisa tirar o headphone, imaginário que botou ali, e ouvir a equipe dele. Bem, Rosa, a gente está com o tempo mais que estourado. A gente pode encerrar por aqui. Acho que segunda-feira a gente traz mais informações. Domingo tem apuração com Rosiane Carvalho, Thaís Gama, Rafael Campos. Renderia um podcast. Professor Afrânio Soares. Hoje nós temos mais um podcast. A gente vai falar sobre a abstenção, o que pode resultar da abstenção, e também sobre os acirramentos, as brigas. Nossa própria decisão do CNJ aqui, nós teremos a companhia do professor Afrânio Soares, que acompanha os números todos ali. Acho que vale a pena conferir. A gente está há poucos dias da eleição, e a gente vai tentar tirar o máximo de spoilers ali do professor Afrânio. E o professor Marcelo Seráfico é sempre uma contribuição de muita qualidade. Novamente, o meu último recado aqui, votem, votem. Todo mundo se prepare domingo, tire o seu tempo, sua atenção, sua dedicação, e exerça o seu direito de voto, seja qual for a sua escolha. Não deixe que outras pessoas decidam a respeito do que é tão importante que é o seu futuro, o futuro da sua família, da condução, da educação, e também nunca vamos esquecer que muitas pessoas morreram, gente. Eles deram a vida para que hoje a gente tenha esse simples direito de escolher quem nos representa.